Que são Leandro Narlok, jornalista, autor da série Guia Politicamente Incorreto, uma série de livros, criador do Árvore do Futuro, que tem tanto uma página no Instagram como um blog, né Leandro? Um site, é. Como um site, e colunista da Folha de São Paulo. Bem-vindo! Valeu gente, obrigado, um brinde, né? Um brinde, tchim, tchim, conversamos bem. E estamos aqui também na companhia ilustre de Nicolas Vital, que é jornalista, escritor, consultor de comunicação para empresas do agro, pense numa coisa que precisa existir mesmo, e autor do livro Pouco Polêmico, Nicolas, chamado Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Seja bem-vindo! Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês hoje. Esse teu livro aí, só pra começar, né? É aquele tipo de livro que a pessoa nem lê e já não gosta. Só pelo título. Exatamente. Quem é esse que eu nem conheço, já detesto. Agora, quem lê entende a importância e vê que não é nenhuma defesa indiscriminada. Sim, é provocativa, né? Então vamos começar aqui pra gente entender os termos. Isso. Eu quero começar primeiro com o Narlok, pra entender o que é agronegócio. Exato. O que isso inclui? Vamos lá. Ai, que difícil. Não, vamos ver. Bom, é mercado que lida com produtos agrícolas, né? Então, o Brasil, a gente assim... Eu costumo dizer que boa parte do pensamento de esquerda, ele tenta tornar o mundo mais feio. Então, tenta colocar opressão, colocar más notícias em tudo. E agronegócio é uma área que a gente devia estar orgulhoso no Brasil, né? O agronegócio brasileiro, a gente tem 200 milhões de habitantes, acho que 10% da população trabalha com agronegócio. São 20 milhões de habitantes. Diretamente. É, e a gente alimenta 800 milhões de habitantes, então é lindo o que aconteceu no Brasil e a gente veio se orgulhar disso. Tem americano que vem pra cá pra aprender tecnologia brasileira e tal. E só que daí tem toda aquela coisa ranzinza e triste, pessimista em cima disso, né? Não que não tenha problemas, é claro, né? A gente não pode ser poliana também, mas... Vamos entender tudo isso hoje, né? Exato. Mas quando você fala que, então, tem tudo a ver com a produção, geralmente as pessoas acham que agronegócio são soja e gado. Então, se eu pegar açaí, por exemplo. Açaí tá dentro do agronegócio. Tá, tá, Nicolás. Daria vai colocar? É. Qualquer aplatação. As pessoas tentam fazer o flafú, como em tudo. É agricultura familiar, a grande agricultura... Não tem dessa. Não tem isso. O agronegócio é toda a produção de alimentos, energia e fibras. Então, tudo isso tá dentro do agro. E o agro, ele é muito maior, porque ele tem o antes da porteira, que são os fabricantes de insumo, no caso de defensivos, de saúde animal, enfim. Coisas antes, fertilizantes. Trator, né? Trator. Tem o dentro da porteira, que aí é sim o produtor rural, de fato. E aí o Leandro citou o número, eu cito outro aqui. São 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Então, se a gente for demonizar todo o produtor rural, é muita gente aí pra gente demonizar. É aquele microprodutor, né? É, e não importa. Tem o pequeno produtor de soja, tem o grande produtor de soja, tem o pequeno produtor de carne, o grande produtor de carne. Todos produzem. Então, todos estão no mesmo barco. Não tem dessa da gente querer dividir. Agricultura familiar é uma coisa, agricultura profissional é... Não, todos estão no mesmo barco. Todo mundo, no fim do dia, produção de carne, todo mundo vende pro mesmo lugar, que é o frigorífico, que é o depois da porteira, né? Os processadores, que também fazem parte do agronegócio. Então, esse negócio que o agro é tudo, se você for ver, é tudo mesmo. A gente tá aqui de camiseta, é algodão, é agro. É tech, agro é pop. É, pop não é, mas que é tudo, é. Então... É... É... Legenda Adriana Zanotto